Caralho, mano Caralho, parece azar, velho Parece que não é azar Ah, meu Deus Que... Poxa Nem foi nada Mano, não é possível, tô no outro jogo Mudou Buffaram ela, eu tenho certeza, eu tenho certeza Aumentaram a cadência dela Meu Deus do céu, aumentaram a cadência da... Da S Opa, e aí pessoal, beleza? Aqui somos de hoje com mais um vídeo que eu vou fazer mobile aqui no canal E hoje estamos em volta aqui na beta teste do game Vamos tá conferindo aqui o novo modo de jogo Vamos tá vendo também a nova série de pontuação Muita novidade que eu não consegui tá trazendo tudo pra vocês ontem Porém, nesse vídeo aqui eu quero focar no modo de jogo, beleza? Eu ainda não joguei, porém eu só fiquei sabendo aí Eu quero testar junto com vocês, demorou? Mas é claro, se não for inscrito, desce de baixo, clica no botão vermelho Pois todos os dias tem conteúdo novo Não só de COD, mas de diversos jogos aí do nosso queridíssimo mundo mobile E bom, vamos tá vendo aqui no Operador Skill Equalizer, mano Essa é meio que uma pistolinha, tá ligado? Pelo que eu entendi Vou tá equipando ela aqui também Equipado Vou lá na série de pontuação Já vou equipar ela também, velho Que é aqui, ó A Shield Turret Muito insano Vou colocar no lugar do Predador Missile E Let It Go, cara Vamos tá entrando aqui no novo modo de jogo? Eu não sei como que funciona o modo, beleza? Se chama Headquarters Vamos tá confiando junto com vocês Vambora, cara Tô muito ansioso Mano, essa beta tá muito top, galera Lembrando, link pra download na descrição Não sei, tá? Ontem tinha vaga Hoje eu já não sei se você vai conseguir entrar Se você baixar hoje Mas senta aí Eu não posso confirmar nada, demorou? Vai começar e só vamos Mano, o meu... Captura o... Pra capturar o coisa O meu HUD tá tudo bugado, beleza, galera? Não reparem nisso daqui Tem que capturar só um pouquinho Vai, vai, vai Ah, tá Tem que destruir ele Caralho, olha que louco, galera Olha isso Capturamos É pra destruir? Não, não Quer que saia o PD Vou colocar o Shield Mano, o Shield é muito barato, galera Deve colocar Coloca o Shield, cara Pick up Não Deixa eu ver Nossa, velho Vem Vem, então Vem Quem que vai ser o... Cara, dá pra virar totalmente ele É 100% Dá muito dano Captura essa porra, galera Ele dá... É dois tirinhos, galera É dois tirinhos, ó Ai, moleque Vem não Vem não Caralho Que top, velho Um tá capturando aqui Ah, já capturaram Ui Ai, caralho De HUD Captura, captura Não tá pegando esse negócio de novo? Ixi, eu só posso pegar uma vez? Ah, não Eu tenho que tirar a arma da mão Hum, agora se esmoe Esse filho da puta Caramba, velho É muito roubado, mano Me lembra a área F2, cara Muito louco Não capturou essa desgraça ainda, mano? Estão quase liberando o Equalizer Eu não vou mentir pra vocês, não Eu não entendi muito bem esse modo aqui, não Mas finge que a gente entendeu Acaba com 125 pontos Vou colocar o Equalizer De novo Foda-se Coloca de novo Dá pra pegar ele de volta, galera Eles são mais legais dele Sai Pega o Equalizer Let it go Let it go, let it go Bora Cadê? É muito rápido, velho Movimentação dele Cadê os caras, velho? Ô, louco, mano Caralho Cadê os caras, velho? Aparece? Você tá de zoeira com a minha cara, mano Com os filhos Caralho, eu tô no Free Fire Não é possível Ah, mano Eu sou muito azarado Vai tomar no cu, mano Eu sou muito azarado, velho Caramba Eu andei o bagulho inteiro Não achei ninguém, velho Pegaram a pôr do Nuke Que pôr é essa, velho? Como que pegaram o Nuke? Captura? Galera, eu tô na Disney, mano Eu andei o bagulho inteiro Não achei ninguém Será que é... Será que é... Caralho, olha essa skin aqui, velho Ô, Luco O Nuke mudou, hein, velho Que... Oxe Entendi, foi nada Mano, não é possível Tô no outro jogo Mudou Buffaram ela, eu tenho certeza Eu tenho certeza Aumentaram a cadência dela Aumentaram a cadência dela Meu Deus do céu Aumentaram a cadência da... Da ICR Eu tenho certeza, galera Eu tenho certeza que aumentaram a cadência dela Caramba, ela vai ser... Olha isso Aumentaram a cadência dela Comenta pra mim, velho Quase não joguei com ela Mas o pouco que eu joguei com ela Eu tenho certeza que... Que colocaram a... Outra cadência nela, mano Não é possível que não Olha isso Caralho, galera Ah, mano Caralho, vai ser muito roubado Olha isso Caralho Ela não tem recoil, não, velho Ela não tem recoil, mano Já era Arma meta Eu tenho certeza que melhoraram Cadência foi melhorada O dano, eu acho que já era alto Tá vendo? Não treme Não treme o recoil Simplesmente O recoil dela tá perfeito Ativa de novo Vambora Se eu não achar os caras agora É azar Na humildade Se eu não achar os caras agora Vambora Não é normal, velho Moleque Caralho, mano Caramba, parece azar, velho Parece que não é azar Ah, meu Deus Vai ser muito top esse bagulho aqui É fraco, viu, galera É fraco Mas ele é muito rápido Se tiver um monte de gente aqui Já era, mano Parece Aqueles bagulho Do Naruto Não que eu Não vou Eu quero usar A nova mira aqui A RPD também tá bom, hein, galera Vai, vai liberar o bagulho Vai ser cuzão Vou colocar essa porra aqui, ó Let it go Ela tem limite de Q? Deixa eu ver Se ela tem limite de tiro Você tá de sacanagem Você tá de zoeira com a minha cara Que é tiro infinito Caralho Caralho Muito insana Muito insana essa beta aqui, velho Lendário aqui, velho E vamos equipar aqui O negócio dela Não tem nada, né Olha lá, galera Tá vendo isso daqui, ó Aqui é onde você vai conseguir colocar Figurinhas na sua arma Tá vendo? Infelizmente, né? Não liberou figurinha ainda Tá vendo aqui, ó Crosshair Deixa eu estar vendo Uma mirinha top, velho Já curti essa A mina normal é essa, né Eu sempre gostei dessa daqui, ó Na verdade, dessa daqui Essa daqui é top O que é isso? Não tô enxergando nada Ali, ó Mano do céu Essa daqui foi o que eu mais gostei, velho Não tem nada ainda Vou salvar Salvado Vamos estar equipando ela aqui, galera Ah, não Tem que ir primeiro Dar upgrade nela, né Vocês vão ver o bagulho mais absurdo Das suas vidas, galera Primeiramente, gente Eu vou deixar ela mais rápida ainda, hein Vamos ver Test, silêncio Ok Damage Lateral recoil Vamos colocar isso daqui, ó Não, vou colocar o lateral recoil Pick pay Movimento ADS speed Tá colocando ela no lugar do carregador Mira Tá certo Movimento speed Colocar mais velocidade nela Perk Ainda não vou colocar isso daqui, não Fore grip Deixa eu ver o bagulho Forte aqui, ó Vertical recoil Desce Vou colocar isso daqui, ó No lugar do silenciador A magazine Reload speed Mais velocidade pra ela Que isso daqui, ó Mais velocidade Mano, é muita coisa, velho É muita coisa, velho E é isso, velho Vambora Vamos testar ela aqui, cara Muito louco Vamos ver outro modo de jogo aqui Que se eu não me engano Tem mais um modo de jogo Que tá aqui, ó Stickers stone Não faço a mínima ideia Que é isso Na verdade Eu vou testar um novo mapa, galera Que ontem Eu chapei, velho Tinha mais um mapa Novo Só que eu pensei que já tinha no jogo Tá ligado Que é o terminal Vambora Já vai dizer sua laxão aí, galera Beleza Tô mostrando tudo pra vocês Aqui da nova temporada Não, temporada não É, nova temporada Na verdade Tem muita coisa nova Vai basicamente ser outro Code Vai ser outro jogo No mês que vem Lógico, velho Não vai vir tudo junto Beleza Vai vir aos poucos Essas novidades E eu já curti uma Ai, caralho Vocês tão vendo algum recoil, velho Que eu não tô vendo nenhum recoil E eu simplesmente Não tô vendo nenhum recoil, velho Quantas balas no pente? 38 balas no pente E esse bagulho é gigante, velho Gigante esse mapa aqui Fácil de se perder, mano Eu já se perdi Cê tá de zoeiro Olha isso, velho Vou entrar no avião Mentira Caralho, velho Que bagulho absurdo, mano Pra mim já é o melhor mapa do jogo Avião tá saindo aqui, velho Será que dá pra não ir? Pra mim já é um dos melhores mapas do jogo Olha o negocinho ali Tá bugado, hein Tá vendo? Ainda tá bugado o pingente ali Caramba, mano Que... Que... Os caras tão fazendo no jogo Tá simplesmente incrível, velho Simplesmente insano Olha aí Mano, olha isso Não tem recoil, velho Não tem recoil, mano E olha que eu meio que... Eu equipei meio que... Avulso, tá ligado? Não sei nada ainda de... Qual é o melhor equipar, etc Vou achar, velho É muito roubado É muito roubado Como eu disse pra vocês no outro vídeo Quem saber fazer a melhor customização Vai ser o melhor do jogo O cara fazendo dropshot, velho Eu testando aqui no rodzinho Dois dedos Que eu... Pra mim é impossível jogar O cara dando dropshot Tem muito lugarzinho nesse mapa aqui, velho Tem muito lugarzinho pra se esconder Tem muito lugar... Pra ficar realmente perdido Se bora, eu vou botar um IV aqui Olha isso, velho Muito lugar, cara Mas, manos Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui Já tá grande Vemos aí novo modo de jogo Vemos série de pontuação Tem muita novidade O jogo vai mudar totalmente Se você curtiu, por favor Dê seu likezão Se inscreve no canal E é isso, velho Falou, Zé Fui até o próximo vídeo Que absurdo, manos Fui até o próximo vídeo